O servidor Guilherme Vanderlei Lopes, que atentou contra três procuradores de justiça em março, foi demitido do quadro de servidores do Ministério Público do Estado. O repórter Arthur Salvação tem mais informações. Foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado a demissão do servidor do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Guilherme Vanderlei Lopes. A decisão já havia sido indicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público desde o mês de julho. Em março, Guilherme invadiu uma reunião da qual os procuradores de justiça, Rinaldo Reis e Jovino Pereira, além do promotor de justiça, Wendel Beethoven, participavam. Ele desferiu disparos contra os três magistrados e atingiu Wendel e Jovino, que passaram por cirurgias. Guilherme, no dia seguinte aos atentados, se apresentou à justiça e aguarda internado no Hospital de Tratamento e Custódia, no Complexo João Chaves, a decisão da justiça sobre o processo criminal ao qual responde, por tentativa de homicídio qualificado. Arthur Salvação, para o TVU Notícias. O TVU Notícias.